Pretendo fazer direito, até virar um advogado bom aí, quem sabe, né? Esse foi o curso escolhido pelo detento que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio hoje. Há dois anos, quando ele entrou para a escola do presídio, tinha como objetivo apenas a remissão da pena, ou seja, diminuir o tempo de permanência aqui. Agora, ele quer uma profissão. Você vem com um pensamento, mas torna o outro. Talvez você vem só para passar o tempo, por exemplo, tem uma remissão, não, mas você aprende até, tem plano de ter uma profissão diferente na rua, por causa da escola. Assim como ele, outros detentos também se preparam para o exame. Presos ao conhecimento, eles se atentam a toda a explicação e rascunham um futuro melhor. Neste ano, em todo o Brasil, mais de 30 mil pessoas privadas de liberdade devem fazer o Enem. Aqui na Escola Estadual Professor Paulo Freire, são 90 inscritos para a prova. Deste número, 34 buscam a certificação para o Ensino Médio. Já os outros 56 querem ir mais além. Eles querem uma vaga no Ensino Superior. No ano passado, nós obtivemos 78 inscritos. Desses 78, 20 foram aprovados. Nós temos alguns que já estão fazendo a faculdade, só que ele não está aqui mais, mas ele já é aluno, está fazendo o curso superior. E os demais receberam a certificação, ou seja, concluíram o Ensino Médio. Nos últimos quatro meses, essa turma intensificou os estudos. Na semana passada, eles fizeram o pré-Enem. Agora é aguardar, né? Esses dois dias, eles também estão aí na expectativa. E se Deus quiser, eles vão sair bem. Teremos bastante aprovação.